E o que você queria, bola rolando no Maracanã, começa a decisão do Campeonato Carioca 1994, Vasco da Gama e Fluminense, Fluminense e Vasco, Taipo Mendel, chega pela primeira vez, cruza na área. Aos 50 segundos de jogo, uma penalidade marcada contra a equipe do Fluminense, Adson. Realmente um lance claro, o Pimentel dominou a bola, levou ali um tranco da saca psicológica, bem marcado o penal, e cartão amarelo para o Edio, Edio ganha cartão amarelo para o Campeonato do Juiz. Olha o Ian, autorizado, caminhou para a bola, bateu o Ricardo, contou, é agora, está valendo, derrubado, derrubado na área, o jogador do Fluminense, a falta é contra o Vasco. Ian coloca na frente, Valdir de primeira, linda jogada na ponta esquerda, chegando perigosamente o Vasco, cruzamento na área, tocou, e o gol! Jardel para o Vasco da Gama! O cruzamento veio da ponta esquerda, aos 6 minutos cravados do primeiro tempo, explode a torcida do Vasco! Jardel, de perna direita, faz o primeiro gol do Clássico! Está na frente o Vasco, Jardel sabe o que é disso? É disso que o povo gosta, Edson! Esse gol é metade, pelo menos, para o Valdir, muita calma, marcando o terceiro gol dele nesse campeonato carioca! Jardel, Ian ganhou o lance, enviou na velocidade de Valdir, pode até quitar o segundo gol do Vasco! Está na área, olhos nos olhos com o Luiz Eduardo, cortou, bateu, pega, não marca mais o Ricardo Cruz! Vai ser um perigo aí, esse contra-ataque do Vasco do Valdir, um contra um! Ninguém segura a macaca, hein? Olha o Jardel, domina na área, voltou, bola batida! Pela linha de fundo, a cabeçada do Valdir, não valia mais nada, estava marcado o impedimento do Camisa 7! Aí Jardel, Jardel, abre na ponta, alfinete, última chance no primeiro tempo, cruzou no meio! Sobe o Ricardo Rocha, tirando, volta Jardel, briga pela bola, Luizinho! Valdir, Jardel, Volta Ian, está valendo o lance, é do Cláudio, foi empurrado, ganhou! Raul, jogueiro central, levanta da ponta direita, Ezio sobe, mais alto, Cássio tirando! Completa Leandro, termina o primeiro tempo! Final da primeira etapa, 1 a 0, Vasco! Bola rolando no Maracanã, começa o segundo tempo de Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco! Valendo o título, o Vasco vai ganhando para 1 a 0, gol marcado a 6 minutos do primeiro tempo por Jardel, Camisa 9! O Vasco não mudou, Gilson Ribeiro, mas o Fluminense sim! O Fluminense mudou sim, estava precisando mudar, no meu entender, o gesto pode confirmar, Saiu o Cláudio, o cabeça de ar, entrou o Lira na esquerda, e o Branco caiu para o meio de campo de Vinha jogando! Olha o Fluminense! Chegando o Vasco pela ponta esquerda, a bola sai na linha de fute, tocada na canela do jogador! Alfinete! Olha o Willian colocando com o Pimentel na direita! Chegou bonito! É agora, Pimentel cruzou, Ian de cabeça no meio, mergulha e tira o camisa número 2, alfinete no Gluminense! Não falta! Levanta, está impedido o Ezio, hein? O bandeira não deu, Ezio vai embora, chega na área, Ezio! Pelas costas, está o Tóquio, o jogador, camisa 3, Torres, evita a saída da bola da linha de fundo! O Ricardo Rocha sai, mas o Gerson, estava impedido, hein? E estava bem lá na frente! Olha a resposta do Vasco, Valdir, chegou pela direita, Pimentel passou pedindo, ele botou na perna esquerda, Valdir, não bateu! Vinha de qualquer maneira o alfinete, volta o Vasco apertar pela direita, outra vez o Pimentel! Levantou no meio, Jardel, subiu! Bate pela direita, Pimentel, subiu! Pai, vira a trave! Sai do fundo, um susto no goleiro Ricardo Cruz, hein Gilson? Veja a chegada perigosa da equipe do Vasco da Gama, Jardel, bateu, pegou, não largou mais! Pegada do lateral, está esperando muito, sabe como é que é? E começa a complicar, e o Vasco, eu vou repetir, o Vasco dá um show, taticamente falando, o Vasco dá um show! Valdir, movimenta todo o time do Cluminense, ao seu bel prazer! Olha o Valdir, forçando pela meia, entrou na área, fez a finta, cruel, cruzou, bate o Jardel, bota pra fora! Uma jogada cruel do Valdir, que o Jardel não aproveitou, não Gilson? Perfeitamente, foi muito cruel mesmo o Valdir, pintou pra lá, pintou pra cá, teve sangue frio, olhou e encontrou o Jardel bem colocado na área, bateu muito em baixo da bola, uma grande chance perdida, Januário! Está revendo aí, pegou por baixo, bola encobriu o goleiro, encobriu a trava e saiu! Cresce a decisão! O Vasco se manda no campo de ataque da meia-esquerda, William, aproxima a ter a área, rolou na frente, e agora o Jardel bateu e o gol! Gol! O Jardel para o Vasco da Gama! Explode o Maracanã em Prefebranco, tricampeonato, tá em São Januário! Jardel, outra vez, aos 18 minutos, o Camisa 9, fez porque sabe que é disso? É disso que o povo gosta, Gilson! Mais uma vez, jogada pelo lado esquerdo do ataque do Vasco, e lá estava ele, agora aproveitou, aproveitou como aproveitou a primeira vez, 2x0 o Vasco, dois gols de Jardel, o herói do jogo até então! É agora, quem sabe pita o primeiro, Luiz Henrique, Hérgio pediu, ele vendeu, rolou para o Hérgio, é agora! Tilingo, Tilingo, bateu para fora, Mário Tilingo! Assim não há tricolor que aguente, tá lá, um corpo estendido no chão, não é um, são dois! Pimentel e o goleiro Carlos Hermano, um confeito perdeu o Luiz Henrique, olha, o Mário Tilingo, Tilingo, tá ficando especialista em perder o confeito! Oh, Adilson! Demorou para o combate, Luiz Eduardo, branco, Luiz Henrique, Luiz Antônio fica pela direita, Luiz Henrique chega! Aí é o finete que foi embora, agora tá apoiando, Mário Tilingo, limpa e é derrubado! Cobrança rápida não vale, foi com gole em movimento, diz o Leo Feldman, Lira colocado, 4 da barreira, Lira bateu na trave! E voltou, perde o Ezio, uma cobrança maravilhosa do Camisa 14, Lira! É o detalhe que o Germano tocou na bola ainda, desviou a bola, bateu na trave e na volta, o Ezio foi atrapalhado pelo Luiz Antônio, que bateu fraquinho, fraquinho! Chega também no apoio ao alfinete, Lira cruza na área, olha o Ezio, branco, rolou, Luiz Antônio, é agora, bateu para fora! Ah! Uma grande oportunidade que teve o Fluminense nesse segundo tempo, e agora o árbitro chama, o Carlos Germano ameaça a mostrar cartão amarelo, mas fica apenas ameaça! Tricampeão, um grito só, de uma torcida apaixonada, de uma torcida fantástica, aí o Valdir, o árbitro pede a bola, terminou! Termina o campeonato, o Vasco é tricampeão e o Valdir, invadido no Maracanã, a adição contigo e Gil do Ribeiro! E aqui o Carlos Germano, o Carlos Germano, o Carlos Germano, o Carlos Germano aqui chorando, é muito emocional, Germano! Errou! Mas não é o que é merecido, né, Alisson? Jogador William do Vasco comemorando também esse tricampeonato, mais o que é merecido, né, William? É verdade, isso acho que valeu, foi o que nós fizemos no campeonato todo, acho que não foi só hoje não, foi o campeonato todo! Aqui o Pimentel, Pimentel, outro jogo em valor, também tricampeão pelo Vasco! É importante, acho que a garotada tá subindo, tá mostrando que a garotada tem valor, conseguiu tricampeonato em média do quadro Vasco da Gama, e agora é festejar, né, comemorar esse tricampeonato sofrido!